Aumentou para 52 o número de casos confirmados do coronavírus aqui no Brasil. Idosos e pessoas com saúde debilitada são o foco das ações contra o Covid-19. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. Oi, Catiúcia, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, olha, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve aqui na Câmara hoje participando de uma comissão geral que avalia essa situação do coronavírus. Ele disse que apesar desse aumento no número de casos, o Brasil ainda não vive uma situação de transmissão sustentada, que é aquela em que uma pessoa vai passando para outra, que passa para outra, até que se perde o fio e aí você tem pessoas contaminadas que já não sabem mais como pegaram o vírus ou então quando o sistema de saúde detecta pessoas contaminadas que não estavam em monitoramento. Mas ele disse que existe um padrão que vem sendo observado em outros países que envolve um aumento no número de casos importados nas primeiras semanas seguido da transmissão sustentada e aí se tem um pico de demanda nos hospitais. Ele disse que o Brasil pode sim vir a viver essa situação. E aí o ministro falou um pouco também sobre quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério no sentido de prevenção. Vamos acompanhar na reportagem. As palavras de ordem são atenção primária. A aposta do Ministério da Saúde para conter o avanço da pandemia de coronavírus no Brasil é garantir atendimento básico e evitar a busca por hospitais. De acordo com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi à Câmara para falar sobre as ações do governo em relação ao Covid-19, a ideia é aumentar o número de postos de saúde com horário de atendimento estendido, um investimento que pode chegar a um bilhão de reais. Nós temos uma capilaridade, nós estamos presentes desde a cidade pequenininha do Brasil até os maiores centros. Se 80% ou mais dos casos evolui muito bem, obrigado, com, sem remédio, com médico, sem médico, a porta de entrada será pela atenção primária. O governo também vai convocar 5 mil médicos e distribuir aos estados kits prontos para a confirmação do diagnóstico, dispensando a necessidade de contraprova. Mas para o Conselho Federal de Medicina é preciso também não perder o foco na outra ponta, o suporte para os pacientes que vão precisar de tratamento hospitalar. Muito mais do que a profilaxia, essa tentativa de a gente evitar a transmissão, eu acho que a gente também tem que pensar na ponta do tratamento. O cenário de letalidade é pequeno e o final da história do vírus, da virulência do vírus, é a ventilação mecânica. Então a gente precisa ficar atento a isso, mapear todos os serviços de saúde que estão com ventiladores parados. E a preocupação com o vírus fez o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, restringir a circulação de pessoas na casa. A medida começa a valer já na próxima segunda-feira. Maia cogita, inclusive, reduzir as atividades legislativas para evitar a transmissão. Prevenção é muito importante. Aqui circulam muitas pessoas de todas as regiões. Então é importante que a Câmara possa restringir acesso, reduzir o número de audiências, restringir presença nos plenários. Pelo Twitter, o ministro da Educação, Abram Weintraub, gravou um vídeo orientando a comunidade universitária e escolar a adotar práticas que permitam aos alunos fazer mais trabalhos de casa. Uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas, você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype, internet, para você evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus.